Diariamente a gente tem falado sobre golpes aqui em Três Lagoas e não foi diferente, Zael Espíndola. Mais um caso foi registrado aqui em Três Lagoas de golpe. Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. A situação está bastante complicada. Inclusive, nós preparamos uma reportagem com um delegado da Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul que vem se especializando aí nesses golpes virtuais que acontecem em diversas áreas, tanto na rede social, quanto no aplicativo de mensagem, o WhatsApp, e também na venda de produto. E em conversa com esse delegado, ele dizia que as pessoas hoje estão bastante desatentas, né? E é claro, você é pego de surpresa com uma mensagem no seu aplicativo, você acaba caindo neste golpe. Enfim, ontem, por volta das 16 horas, um homem de 52 anos compareceu na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para comunicar que ao consultar o seu aplicativo da agência bancária pelo celular, foi constatado que haviam feito aí um empréstimo, desculpa, no valor de R$ 3.000,00 e um pagamento no valor de R$ 3.974,00, ou seja, um prejuízo de quase R$ 7.000,00. Bom, esse pagamento foi feito pelo aplicativo virtual Safety Pay, que é um aplicativo que você baixa no seu celular, que é para pagamento sem a utilização de cartão. Agora, como que os criminosos tiveram acesso a esse aplicativo, é que a Polícia Civil vai investigar para apurar aí este golpe que aconteceu aqui em Três Lagoas. Outro detalhe, viu, Ana, é que as pessoas divulgam todos os passos, né? Toda a vida nas redes sociais, inclusive família, irmão, mãe, tio, enfim, dando de bandeja essas informações para os criminosos. Aí fica fácil para eles aplicarem o golpe. Agora, atenção, mensagem pelo aplicativo WhatsApp de mãe, pai, amigo, não responda, não responda. Ligue para a pessoa realmente que está se passando. Se você tem um filho, ligue para ele no número que você tem cadastrado. Não caia nesse golpe. Eu digo isso, Ana, como no início da semana eu mesmo relatei aqui, no sábado eu estava do lado da minha mãe e um golpista tentou aplicar este golpe com a minha mãe, né, dizendo na mensagem do WhatsApp, mãe, eu mudei o número. A minha mãe olhou para o meu lá e falou assim, por que você mudou o número do seu telefone? Eu falei, não, não mudei não. Ela mostrou o celular, está aqui, ó, a mensagem. Era um golpista. Enfim, fique atento, meus amigos, minhas amigas, porque esses golpistas estão cada vez mais utilizando de artimanhas, né? E eles têm a lábia no linguajar popular para enganar aí você que está do outro lado do telefone. Então, fique atento, desconfie. Serviços bancários, não manda office boy na sua casa buscar cartão. Serviço de banco não liga para você para falar, ó, seu cartão está sendo clonado. Eles não têm esse tipo de serviço. Qualquer ligação deste tipo é golpe. Ana? Olha só. Aqui. 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 Obrigado.